Olá, estamos finalizando mais uma obra e eu te convido a conhecer um pouquinho da história dessa nossa cliente. Ela já tinha o terreno quitado e nós conseguimos financiar 100% da sua construção. Se você também tem um terreno quitado e quer saber como funciona, entre em contato com a gente. A gente consegue financiar 100% da sua construção e construir o seu sonho. Vem comigo conhecer um pouquinho dessa obra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho